Fala galera, tudo tranquilo? Hoje vai começar o primeiro vídeo do nosso canal Bateu Pra Fora E hoje vamos começar logo com o desafio, logo mais você vai ver E hoje o desafio vai ser assim, desafio de pênaltis Para homenagearmos os goleiros, que ontem foi o dia do goleiro né Vamos chamar duas feras hoje aqui Vem aí agora as duas feras, Thiago da Pisadinha Chega meu parceiro, hoje sai o goleirão aí da região Vou chamar agora o confronto dele, nosso parceiro também, Renan Vem aí Renan, tranquilo, tranquilo aí Hoje vai ser simples, desafio de pênaltis Pênaltis pra esse, pênaltis pra esse Hoje eu só vou fazer o gol Quem agarrar mais, ganha Tranquilo? Vamos pro vídeo Primeiro chute aí, hein? Primeiro chute Já foi um já, hein? Já foi um já, hein? Agora um em cada, um em cada Segundo chute Thiago dá uma pisadinha no gol Feito, feito Segundo chute, feito Travamos segundo por segundo Botando o Thiago Feito também, hein? E essa aí, Thiago? Vem cavar lá, aguenta Se eu fazer uns 10, 5 de cada Os dois perdem E ainda vai ter castigo, hein? Pediu a bola, mas não foi Pediu a bola, mas não foi Agora o terceiro em Thiago também Lembrando, ele ainda não pegou nenhum Levou 3 E agora é o terceiro em Thiago Quase! Mas o que fala é a bola dentro da rede, hein? Guarda o chute, guarda o chute Caramba! 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 Pegou, hein? E aí, Renan? Quem é eu, pô? Na frente, hein? Bora lá, Thiago Tem que pegar, Thiago Fica pra baixo, não Feito Quatro Penaltes de Renan Feito Quatro, penaltes de Thiago Feito Não Renan pegou um Renan pegou um Tá 4x3 Se Renan pegar Acaba Se eu fazer Thiago tem que pegar o meu ainda E aí, Thiagão Tem que pegar, hein? Último pênaltes E aí? Se eu fazer, acaba Se o Thiago pegar Vai por 1x1 Vamos embora E aí, Thiago? Ficinho Tô sempre E aí, Renan? Aqui, foda! Aqui! E aí, Renan? Aqui, foda! E aí, galera Voltamos aí Vencedor Renan Thiago Fica pra próxima Valeu mesmo Pela participação De vocês Parabéns aí Dia do goleiro Sem o goleiro Como é que vai ter jogo? Lembrando também Obrigado Pela disponibilidade Do só site Asriel Só site Asriel Vai estar lá Na descrição Siga no Instagram Instagram de Renan Vai estar aí Também na tela Instagram de Thiagão Valeu mesmo É nóis Galera, primeiro vídeo Não vai estar tão esperado Mas valeu aí Por ter acompanhado Se inscreve Deixa o like Assina o sininho aí Para a próxima notificação Chegar tranquilo aí Vamos que vamos É nóis É nóis